Eu sou 222, Alfredo é o nosso em amor! Bom pessoal, tô aqui com uma gatinha linda, maravilhosa, no bandeiraço do Alfredo. Por que você bota em Alfredo Nascimento? A minha mãe é Alfredo e agora eu também. É 222. Alfredo, Alfredo, é 222. Como é seu nome? Daniele. Daniele, rapidinho. Você tem aqui sua tia e sua mãe, né? Que são Alfredo. Foi de geração pra geração? Isso mesmo, o amor pelo Alfredo já veio de pequenininha. Minha mãe é Alfredo, minha tia é o Alfredo. Como é que passou esse amor pra sua tia? Ah, desde sempre, né? Desde quando ele foi prefeito de Manaus, foi considerado o melhor prefeito de Manaus. Titi, e você? Como surgiu esse amor familiar pelo Alfredo, que é tia, mãe, filho, cachorro? Ah, desde muitos anos, né? Desde muito cedinho a gente sempre procura estar com os melhores e ele é o melhor para nós, o Amazonas. Eu sou Alfredo, 222. Eu andei sabendo que você tem uma história de vida com o Alfredo, uma ligação forte. Fala pra gente. É verdade. Desde quando ele foi candidato pela primeira vez que eu acompanho o Alfredo Nascimento. Tem 30 anos. Eu tinha 30 anos, eu tenho 60. Fiz dia 8 de agosto. 30 anos que eu acompanho o Alfredo Nascimento. Olha, parabéns, tá linda, 60ona, garotona. E ó, muito bonita essa sua história, viu? É verdade. Eu tenho uma mala de recordações. Eu digo que é a mala dos segredos do Alfredo. Tenho desde o primeiro CD até a última bandeira. Que é essa daqui que eu vou levar hoje. Tá vendo? Só o Alfredão. É muito amor envolvido, né? É verdade. Eu gosto muito do Alfredo, eu e minha família. Porque ele foi uma pessoa que lutou muito pelas pessoas carentes. E o meu bairro, ele era um bairro muito carente, muito pobre. Eu não tinha nada. Qual é o seu bairro? Nossa Senhora do Carpétuo. Muito bom, Alfredo. Olha, é por isso que todos nós somos Alfredo. Alfredo. Cedo tá no sol, pra fazer da gente um Amazonas cada vez melhor. Um Amazonas cada vez melhor. Alfredo vai dissociar. É dois, dois, dois. O senador do povo é Alfredo. É dois, dois, dois. O senador do povo é Alfredo. É dois, dois, dois. Alfredo, o nosso senador.